Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a confiança em Bahia, semifinal da Copa do Nordeste 2020. Se você não for inscrito, não perca tempo, inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais. É isso aí pessoal, vamos com a equipe do Confiança. O Confiança que nas quartas de final superou o Santa Cruz nos pênaltis depois de um empate de 0x0, encarando a equipe do Bahia que fez 3x1 contra o Botafogo da Paraíba. O Bahia que é tricampeão da Copa do Nordeste, venceu em 2001, 2002 e 2017. O Confiança é o único time dessa semifinal que ainda não foi campeão. E o Confiança já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, que deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para que os vídeos do Campeonato da Copa do Nordeste continue em filme e fortes aqui no canal. Falando em campeonato, teremos as finais dos campeonatos estaduais. Você acompanha tudo por aqui, beleza? Lembrando que dia 8 teremos o início do Campeonato Brasileiro, onde temos o Bahia. E você, torcedor do Confiança, também teremos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Domina para aqui Thiago Enes. Tocou para Amaral na entrada da grande área. Amaral vai arriscar para o gol na trave. Flávio arriscou muito bem o Amaral, buscou o ângulo. Ela toca no travessão e apenas tiro de meta. E sai jogando fácil por aqui a equipe do Bahia. Flávio domina, toca atrás para Juninho. Juninho já abre para Juninho, capixaba na esquerda. Ele proteste, segura, procura espaço, devolve atrás. Vem trabalhando na linha defensiva a equipe do Bahia. Juninho recebe novamente. Tenta sair jogando de pé em pé. Goleirão Anderson. Aí o goleirão não quis saber de papo. Já tentou a ligação direta, mas acabou dando errado. Domina Amaral. Tem que dar uma bela finalização no começo da partida. Assustando o goleirão do Bahia. Então tapa no meio, deu certo, sobrou para Jefferson Lima. Vem trabalhando a equipe do Confiança. Belo tapa para o seu primeiro gol. Incrível Anderson. Que defesaça do goleiro tricolor. Quase o primeiro gol da partida. O Jefferson vem avançando. Deu um tapa na medida. Na grande defesa do goleirão. E é escanteio. Escanteio aqui pela direita. Lá vem Reis na cobrança. Ele manda essa bola lá dele. Subiu o Italo. Melo para o gol. Gol. Do Confiança. Para abrir o placar por aqui. A cobrança de escanteio. Aí o João Pedro subiu. Acabou dividindo ali com o centroavante. Embarcando o gol contra. A torcida do Confiança está alegre. Está comemorando. Aí a tristeza do jogador do Bahia. E agora aqui no canal. Rodrigo M18. Você tem Confiança 1. Bahia 0. É o Confiança. Será que chegou a vez do Confiança gritar campeão? Lembrando que o Fortaleza é tricampeão. O Ceará venceu em 2015. E o Fortaleza venceu em 2019. Então falta o Confiança levar o seu título da Copa do Nordeste. Para casa vem avançando. Toque no meio. Pode ser um grande lance. Olha o perigo. Toca atrás. Rodriguinho. Rodriguinho tentou limpar. A metade marca a falta. Falta já cobrada. Flávio domina. Segura. Toca para Ronaldo. Ronaldo fez um dos gols na vitória do Bahia contra o Botafogo. Procura espaço. Flávio protege. Segura. Pressiona Reis. Consegue um belo corte. E vem avançando Confiança. Pode ser um grande lance. A zaga do Bahia está aberta. Tentou o tapa na frente. Chegou bem a cobertura. Melhor para a zaga do Bahia que já tenta ligação direta. É o Bertão Toquinho. Chega ali o Fernandão na cobertura. Jefferson Lima. Devolve atrás para Nirlay. Nirlay abre para Thiago Enes. 35 minutos. Na primeira etapa. Por enquanto Confiança vai chegando a grande decisão. Protege. Segura. Tenta o giro. A bola sobra aqui para Clayson. Clayson está com ela. Tenta escapar. Chega firme por aqui. A marcação do Confiança. Juninho Capixaba. Devolve para Clayson. Clayson protege. Segura. Tenta escapar. Chega firme por aqui. A marcação. Thiago Enes. Vem trabalhando de pé em pé. Jefferson Lima. Abre para Reis. Reis domina pela esquerda. Dá um tapinha no meio. Vem avançando bem o Confiança. Essa bola tentou chegar ali na frente. Veio bem ali na cobertura. A equipe do Bahia. Pode ser o último lance. Fernandão. Segura. Tocou. Para Elber. Elber tentou escapar. Abriu para João Pedro na direita. João Pedro vem trabalhando. Elber tentou limpar. Chegou bem a cobertura. Rasga a zaga do Confiança. E a árbitra já ponta final. É isso aí meus amigos. Final de primeiro tempo. Por enquanto. Confiança 1. Bahia 0. E o Bahia já está jogando. E vamos para o nosso segundo tempo. Segundo tempo. De bola rolando por aqui. E você já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu. Então se inscreva. Para ganhar os próximos vídeos. E muito mais. Lembrando que teremos a grande final da Copa do Nordeste. Além das finais dos campeonatos estaduais. E o campeonato brasileiro. A partir do dia 8 de agosto. Beleza? E o Bahia parte para cima em busca dessa decisão. Em busca do tetra da Copa do Nordeste. Rodriguinho. Deu um tapa. Jogadinha de dentro de fundo. Tocou no meio. Olha o gol do Bahia. E essa bola passa por todo mundo. Fernandão consegue ficar com a sobra ainda. Vem avançando bem o Bahia. Elber. Segurou. Protegeu. Rodriguinho. Sobrou. Olha o gol. Gol. Bora Bahia. Para deixar tudo igual no começo do segundo tempo. Bora Bahia. Minha porreta para cima deles. Na pressão. No sufoco. O Confiança tentou se segurar. Mas o Bahia veio de pé em pé. Veio na categoria. O Fernandão recebeu essa bola. Trabalhou. O Rodriguinho. Deu um tapinha buscando o canto. Mas no rebote o Fernandão. Como bom o centroavante. Chegou firme só para empurrar para o fundo do gol. El Tricolor em busca da grande decisão. Bahia foi campeão pela última vez em 2017. E agora aqui no canal Rodrigo e M18 você tem. Confiança 1. Bahia também 1. E agora. Será que o Bahia vai em busca da virada? Ou o Confiança consegue voltar a ficar em vantagem no placar? Vamos ver. Domina por aqui o João Pedro. Está confiante novamente. Parte para cima a equipe do Bahia. Rodriguinho distribuindo o jogo. Obre para Juninho Capixaba. Ele domina aqui pela esquerda. Derolve para o Rodriguinho. Rodriguinho trabalhando com o Elber. Elber segura. Tocou para o João Pedro. Vem trabalhando bem a equipe do Bahia. Procurando espaço. A devolução. Belo lance. O tapa para Fernandão. Ele tentou um giro. Mas está tudo parado. A arbitragem está marcando impedimento. Lá vem Rafael Santos. O Leirão faz a ligação lá na frente. Buscando Alisson. Procura espaço. Domina. Segura. Dá um tapa. Jefferson Lima. Abre para Reis. Reis para Silva. Está difícil por aqui. Tentou escapar. E a arbitragem é ponta lateral. O tempo vai passando. Lembrando que em caso de empate teremos decisão nos pênaltis. E aí, meu filho. Aí é emoção pura. Aí a gente vai conhecer quem tem sangue frio. O Confiança já passou por uma decisão nessa Copa do Nordeste. Superando o Santa Cruz. E vem trabalhando a equipe do Confiança. Toca atrás. Jefferson Lima. Protege. Segura. Ajeitou no meio. Pode ser um grande lance. Tentou escapar. Perfeito. Julinho fez o corte. Cleisson toca para Fernandão. Fernandão devolve para Cleisson. E quando desce, desce na velocidade a equipe do Bahia. É o lançamento na frente. Matheus Mancini. Quase entregou o ouro por ali. Melhor para a cobertura da zaga do Confiança. Thiago Enes. Toca atrás para Nirlay. Nirlay para Matheus Mancini. Procura espaço. Está difícil. O Bahia adianta a marcação. Acaba entregando ali na saída de bola a equipe do Confiança. Vamos ver essa oportunidade para o Bahia. Sobrou. Tentou. Olha o Rodriguinho. Tentou abatir. Explode em cima da marcação. O jogo está pegado. É instantes finais. Rodriguinho tem espaço na categoria. Arriscou para o gol. Para fora. Incrível. Quase o segundo gol do Bahia. A partida está aí aberta. O Confiança vai se segurando nesse 1x1. O Bahia vem em busca do segundo gol. Mas o Confiança já pensou para fazer o gol da vitória. Saiu bem o goleirão Anderson. Pelo andar da Carruati teremos decisão nos pênaltis. A partida está indo para a decisão nos pênaltis. A torcida está querendo o segundo gol. Vamos ver esse lance. Rodriguinho para o Fernandão. Devolveu para o Rodriguinho. Jogadinha de linha de fundo. O Elber cruzou no meio. Olha o gol. Incrível. Olha o gol. Rasga a zaga do Confiança. E a arbitragem aponta fim de papo por aqui. Confiança 1. Bahia também 1. E vamos para a decisão dos pênaltis. É isso meus amigos. Chegou a hora de conhecer quem vai estar na grande decisão. Lembrando que na outra semifinal temos Fortaleza e Ceará. Jogo que você também acompanhou aqui no canal. Rodriguinho 18. E lá vem na cobrança a equipe do Confiança. Tem Anderson no gol. Reis na cobrança. Correu. Bateu. Para o gol. Gol do Confiança. Vibra por aqui. Começa muito bem a equipe do Confiança. Lá vem Clayson na cobrança. Clayson correu. Vai bater para o gol. O espalgo goleiro. O Confiança sai na frente na primeira cobrança. Lá vem Alisson. Devagarinho. Na categoria para fora. Bate para fora. E agora o Bahia tem a chance de deixar tudo igual. Lá vem Elber na cobrança. Bateu para o gol. Gol do Bahia. Tudo igual. Lá vem a equipe do Confiança para fazer. Gol do Confiança. Agora é o Fernandão. Fernandão na batida. Precisa fazer para deixar tudo igual. Fernandão correu. Bateu para fora. Bateu muito mal. Vem na cobrança o Confiança. É a quarta cobrança. É a quarta cobrança. Batida e espalma Anderson. Os goleiros estão muito bem. Agora é Rodriguinho, o craque do time, para fazer o gol. Espalma o goleiro. E agora é a grande hora. Se o Jefferson Lima fizer, acabou. Se o Jefferson Lima fizer, o Confiança está na final. Correu. Bateu. Para o gol. Espalma Anderson. Incrível. O goleirão pegou. Mas o Confiança ainda está na vantagem. Precisa fazer a equipe do Bahia. Precisa fazer. Correu. Flávio. Bateu para o gol. E o Confiança está na final da Copa do Nordeste 2020. Na decisão dos pênaltis, o Confiança está na grande final. Acabou perdendo ali a quinta cobrança o Bahia. É isso aí, meus amigos. Que decisão. Jogo 1x1. O Bahia pressionou. Teve a chance de fazer o segundo gol. Foi para os pênaltis. E nas penalidades, a calma, a tranquilidade, a qualidade dos jogadores do Confiança foram maiores. E o Confiança está na grande decisão. Lembrando que já temos aqui no canal a outra semifinal entre Fortaleza e Ceará. Comenta lá. Deixa a sua opinião. Quero saber a sua opinião também. E você acha que chega nessa grande decisão. Confiança ou Bahia. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todo mundo. O canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time. See you in.